Olá pessoal, meu bom dia, mais uma vez aqui. Repórter Aureliano, TV Cultural Ibiapaba e também essas imagens vai para a TV Alvorada Brasil. Mais uma manhã, abençoada que Deus nos dá, nesse belíssimo lugar. Mostrando para vocês esse barulho das águas que você está fazendo aqui. Lá, é esse local precioso. Aqui você só encontra, nesse horário, o barulho dos pássaros. São as seis e dez da manhã. Queremos agradecer a Deus, queremos colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Nunca deixe de adorar o Senhor, nunca deixe de dizer assim, suas vidas, Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um amanhã, por nós estamos aqui, a sua presença, respirando, cultuando e te buscando, Pai. Quero dizer para vocês, nessa manhã de hoje, que Deus nos brinda com esse lugar belíssimo, encantador, que teremos aqui na Serra Ibiapaba, Umbajara, Ceará. Nós estamos aqui a Quarta e Sexto Métrico Parque Nacional, Chico Mendes, né? Aqui é a pura e verdadeira natureza, abençoada por Deus. Para vocês verem, tem uma nerva maravilhosa caindo, aqui no fundo, lá na frente da minha mão, e chega o março próximo, o parque de todas as regiões aqui pertence ao Sinto Amazônia, onde eu estou agora fazendo esse vídeo. Vou mostrar um pouco desse lugar precioso. Vocês que estão aí na Europa, vocês que estão aí no Brasil, Norte, Nordeste e Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Recife, Aracaju, Sergipe, claro, né? Alagoas, essa região maravilhosa do Norte e Nordeste, sertão brasileiro. Eu sinto que tem muita gente no sertão que gosta do lugar precioso. Alô, meu sertão brasileiro maravilhoso, alô, meu sertão nordestino. Alô, minha Paraíba, alô, Ceará, alô, Umbajara, terra que eu tento amo. Alô, vocês aí do Rio, São Paulo, alô, vocês de Minas Gerais, Brasília. Beijo no coração, o reporteiro olhando com vocês. Lembrando para vocês que nós estamos aqui no Parque Nacional, onde tem um belo teleférico, onde tem o agosto de Umbajara, né? O Parque Nacional Chico Mendes, que está acentuado em Umbajara. É um lugar muito precioso, muito bonito, viu? Deixando para vocês essas imagens, né? Junto com essa chamada, vou colocar alguns vídeos que eu tenho aqui da gruta. Tem algumas cachoeiras, né? Ok? Deixando para vocês essas belas imagens. Encantadora. Que vocês só encontram aqui. Quero dizer para vocês aí, alô, Luiz Cláudio, Luiz Cláudio Produções, da televisão TV Ibiapalana. Um abraço, meu querido. Que Deus abençoe você e o seu trabalho. É cinegrafista. É publicitário. Faz um grande trabalho aí, reporte da TV Ibiapalana. O problema olho no olho. Um abraço, meu querido. Despeço com essas imagens com você. Que Deus abençoe. Que Deus te dê tudo aquilo que vocês precisam. Amor no coração. Fidelidade ao Senhor. Lembre-se, nessa terra tudo passará. Mas o Senhor não. O Senhor é eterno para tudo sempre. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Você já orou hoje? Ao você levantar, você já agradeceu ao Senhor? Agradeça. Você ainda tem tempo. E que Deus abençoe a todos. Tem que cair de lá, barbá. Cair de lá, pô. Porque ela ia agoniar. E agora? Aí, meus irmãos. Seguimos com o vídeo. Muita chuva. Seguimos com muita chuva aqui em Ubajara. Muita chuva na Serra de Ibiapalana com vocês. Domingo, hoje. Vimos ontem. Sábado e hoje, domingo. Essa época de chuva. Clima maravilhoso. Brevemente estarei mostrando para vocês. Clima da bela cidade. Com muita névoa. Quando baixa, é o espetáculo. Beijo no coração de vocês. Um abraço. Fique aí com esse clima maravilhoso. E lá vem mais água. Olha aí, meu Brasil. Meu norte e nordeste. Estas imagens com vocês aí. TV Cultural Ibiapaba. TV Alvorada Brasil. Com o repórter Aureliano. Diretamente aqui da Serra Ibiapalana. Mas ela será. Nós estamos aqui a 4 quilômetros do Parque Nacional. Né? A maravilha é o domingo de hoje. E sigo com chuva. Um abraço. Fiquem com vocês aí. Estas imagens. Belas imagens. Esse daqui é um frisca maravilhoso. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês aí da TV Ibiapabana. Nosso amigo Luiz Claudio Produções. Com o programa Olho no Olho. Um abraço, meu querido. Isso vai para vocês. Tudo será. Alô, Carioca. Um abraço para vocês, meu irmão. Beijo no coração de vocês aí. E toda a sua família. Alô, Luiz Claudio. Um abraço para vocês, meu irmão. Que Deus abençoe a vocês. Seguimos com o vídeo. Teste seu like. Um abraço para vocês. Um bom domingo. Comente. Ibiapaba. Umbajara, capital do turismo. Lembre-se de visitar o Parque Nacional Chico Mendes. É um espetáculo. Temos um belo teleférico. Temos boas trilhas. Temos muitas cachoeiras. Umbajara tem vários pontos turísticos que vocês podem visitar. Deixemos aí o seu like. Umbajara está a 350 quilômetros de Fortaleza. Um abraço. Deixe seu like. Deixe um comentário. Que Deus abençoe. Alô, você mais uma vez. Está aqui o repórter Aureliano. Acabei de chegar praticamente agora uma hora atrás em casa. Acabei de jantar um pouco. De almoçar o melhor. Estamos aqui na Serra Ibiapaba. Umbajara, será. Repórter Aureliano, TV Cultural Ibiapaba e TV Alvarado Brasil. Vou mostrar para vocês o clima agora. Nós estamos mais ou menos aqui às 5 horas da tarde. Quero mostrar para vocês diretamente. E mais alguns vídeos que eu vou colocar juntamente com esse que eu estou colocando. E mostrar para vocês essa maravilha e o clima que nós teremos aqui hoje. Sábado. No dia de hoje. Quero dizer aqui para vocês. Em primeiro lugar, coloque Deus nos seus corações. Vou mostrar essas imagens para vocês agora. Da Bela Chuva. Que está chegando. Está vindo pouco a pouco. Chuva e névoa. Né? Olha só o barulho. Lá em cima que eu estou vendo. Essa parte aí. É chuva e névoa, né? Escuta o barulho da chuva. Agora está fazendo mais ou menos seus 18 graus. Aqui em cima, na cidade de Ubajara. E a chuva está vindo forte. Né? Juntamente com a névoa. Primeiro, agradável. Nós estamos aqui a 350 quilômetros de Fortaleza. Para você que não conhece. Que passa a conhecer através do canal TV Tutorial de Pava. O Aureliano. E estamos mostrando essa maravilha para vocês. Começou a relampiar. Agora. Não? Começou a relampiar agora um pouco. E trupejar. Né? Obrigado por vocês que estão nos seguindo. Vou dar uma pausa nesse vídeo. Vou tentar mostrar mais alguma coisa para vocês. Um abraço. Agora começou a trupejar. E relampiar. Né? Se é chuva do meio do Nordeste. Se é chuva do sei lá. Alô. Vocês que estão nos assistindo aí. Meus irmãos. Irmãs aí. Maravilhoso. Acompanhe. Deixa seu like. Estou agora. Em casa. Né? Eu devia falar do antes que eu cheguei no trabalho. Já cheguei. Mostrando essa chuva maravilhosa para vocês. Mostra aqui de frente. Que maravilha. Que Deus abençoe vocês aí. Né? Teve aqui a minha menina aqui da cama. Já pronto para dormir um pouquinho. Né? O papai vai colocar o churro nela. Olha aí. Essa é a paloma. Ô, becita guapo. Que coisa rica, papai. Muito bem. Vamos seguir com as imagens. Mostrar para você mais um pouco da queda das águas. A vinda da chuva preciosa. Né? Seguimos com o verde. O que do? E o que mebrou não? ESte? Tchau, tchau.